Usamos este canal de rádio e esta estação para fazer agora um esclarecimento ao ouvinte. Inês, por favor. Então, ontem, vou fazer um ar sério. Ontem, pelas sete e pouco, neste programa, foi aqui dito que Joana Marques estava ausente porque teria de comparecer em tribunal cerca das nove da manhã, porque alegadamente teria sido processada por um visado extremamente desagradável e eu quero aqui dizer que é mentira. Era a brincar. Era a brincar. Era a brincar. Porque todas as vezes que uma de nós falta ao programa, é nosso apanágio, inventar razões absurdas, sendo que esta namorada é tão absurda quanto isso. Pois lá está. É absurda, é absurda. As pessoas que não tenham ideias não percam tempo com isso porque não vale a pena. Já foi aqui inventado que eu tinha ido descolorar o cabelo, fazer intervenções estéticas, que a Ana tinha ido para o Panamá. Tu tinhas ido para um retiro, Joana, não é? Noutra vez. E a verdade é que ontem assim foi porque a Joana não esteve. Eu até inventei uma coisa assim mais inocente. Ela foi ver o porto e ficou no porto. E ficou no porto. Mas a Inês não se contentou. Não se contentou. Mas é engraçado porque nós dissemos isto muito a rir e a brincar. Ela usou um taier, ela deu pequenino, não sei o quê, bá, bá, bá. Nós brincámos muito com isso, mas é impressionante porque a notícia, às tantas, estava na imprensa. Espalhou-se. Espalhou-se com grande velocidade. Eu fui acordada com pessoas a enviarem-me mensagens. A dizer, preocupadas. Então, quem é que te processou? Sim, sim. E eu pensei, princípio alguém, mas não estou a par. Mas o engraçado é que recebemos mensagens, acho que todas, a dizer, estou com a Joana. Força, Joana. Sim, recebi muita. Viva o humor. Muito obrigada pelo apoio de todos. Sim. Enfim, guardem agora esse apoio para quando for a sério. Exatamente. Portanto, já sabes que se ia acontecer, tens Portugal do teu lado. Portanto, nunca aconteceu. Nunca. E também não foi ontem. Aqui nos treinamentos agradáveis nunca aconteceu e esperemos que se mantenha assim. Porque daí também dá mais trabalho à justiça, que já está muito atrasada. Pois é, que tem muitos processos, não é? E não dá em nada. Agora, uma coisa há aqui que sublinhar, que é, de repente, havia, para mais de 5 notícias, de sites diferentes, todos assim, a afirmar categoricamente que isto estava a acontecer e baseado em ar e vento, em nada. Sim, é brincadeira, porque ninguém confirmou. Confirmou. Ninguém foi o trabalho de ligar a ninguém e confirmar nada. Houve alguns órgãos de comunicação que perguntaram e não obtendo resposta não publicaram. Não publicaram nada, obviamente, porque não confirmaram. Não são bem órgãos de comunicação, são tipo o dioguinho.pt, que publicaram, mas a minha notícia preferida, são só órgãos, a minha notícia preferida de todas foi a que misturou dois temas e disse o seguinte, esta segunda-feira, 27 de fevereiro, parece ter sido um dia agredoso para a Joana Marques. Se por um lado começou o dia a enfrentar alguns problemas com a justiça, por outro também tem motivos para celebrar, porque Daniel Leitão, marido da radialista, celebra mais um aniversário. Pronto, olha tu... Parte desta notícia é verdade. Sim, é verdade, é que ela fez mesmo anos. Tchau, tchau, tchau.